Olá meninas, o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça você mesmo e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem este baleirinho essa máquina de chiclete olha, ele é assim, é muito lindo e é bem facinho de fazer então, se vocês quiserem aprender a fazer essa máquina de chiclete que vai deixar de enfeite na sua casa para relembrar os tempos antigos que tinham essa máquina que hoje em dia, eu não sei se tem ainda porque eu não vejo mais então é isso, se vocês quiserem aprender como que faz é só continuar assistindo o vídeo para começar, vamos precisar de um vaso este que eu estou usando é de alumínio mas você usa o que você quiser cola para alumínio essa cor que eu estou usando é a magenta um pratinho de planta de plástico mesmo, ou o que você preferir e um puxador tipo bolinha um vaso tipo aquário e balas de preferência redonda eu não achei, coloquei essas que dá a mesma coisa e aí e aí Agora é só começar a pintar da cor que você preferir. E vamos pintar o vasinho, o pratinho e o puxador. E vamos pintar do vasinho. Agora vamos passar mais uma de mão. Essa que eu vou passar agora é a terceira. Eu já passei a segunda. Eu tô indo pra terceira. Passe quantas vezes for necessário até tirar toda a cor do pratinho. Então passe bastante, não economiza. Tchau. 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 do vaso. Aperta um pouco, espera a cola secar. E fica assim. Agora vamos colar o puxador no pratinho, que ele vai ser a nossa tampa. Então é só passar cola em volta do puxador e colar bem no meio da tampa. E fica assim. Tire todos os fiapinhos de cola quente. E fica assim. Bem bonitinho. Ah, esqueci de mostrar, mas eu comprei essas ferragens, eu não sei o nome, puxador, pra enfeitar. Mas você compra o que você quiser. Passa e cola na parte de trás. E é só colar no vasinho. Faça o mesmo com a outra parte. E está pronta a nossa máquina de chiclete. E pra completar a nossa máquina de chiclete, agora é só colocar os chicletes. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa máquina de chiclete. Bem fofa. É bem facinho de fazer, né? Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dá um joinha aí, tá bom? No vídeo. Pra me deixar feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.